É que saiu. E aí? Deu ruim. Esse porrinho de gelado, olha. Olha. Deixa eu ver, né? É ruim demais, amor. Aconteceu um problema ali, olha. Vou enganar com o gerente. Tá tudo furado essa porra. Tá tudo furado. Acho que eu vou ter que ser bichada daqui. Sabe qual é o meu sonho? Chegar lá embaixo daquela torneira lá. Deitar assim, abrir a boca. Vai ser legal, né? Vai ser divertido. Vai me divertir muito, né? Nossa senhora. Quando que diverge a gente, é uma coisa tão simples. Você chega lá, abre a boca e deixa o negócio cair. O povo acha que ser feliz é nada. O mundo é fácil. É só fazer a torneira e fazer tudo. Felicidade líquida. É bom.